A CIDADE NO BRASIL 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 Atualmente, a missão da esquadra de transporte 504 Linces consiste na execução de operações especiais de transporte. A missão primária da esquadra é o transporte aéreo especial e a missão secundária, que atualmente está suspensa, é a calibração das ajudas à navegação. Na missão primária de transporte está incluído o transporte de altas individualidades, o transporte geral de qualquer coisa que seja preciso ou logística, o transporte de órgãos e evacuações médicas. Dada a rapidez e o alcance da aeronave é excelente para isso e visto que nós estamos envolvidos em vários teatros de operação, bastante distantes de Portugal e é extremamente importante a nossa ação, ou pelo menos a nossa capacidade de alcance para chegarmos a esses locais onde estamos envolvidos. Esta atividade é de facto a força motriz da esquadra. Porém, na execução de outras missões de transporte aéreo menos conhecidas, mas essenciais para o ser humano, os fatores de distância e tempo assumem particular importância, sendo por isso essencial o alto rendimento das aeronaves que equipam a esquadra. Permite-se, sim, a execução de missões de evacuação aeromédica de doentes em estado crítico e do transporte de órgãos para transplante. O mais marcante e que me assustou um bocadinho mais foi esta última que fizemos, que foi uma evacuação médica, que foi de uma diplomata portuguesa em Nargélia. Fomos um bocadinho no escuro, não sabíamos bem bem o que é que íamos encontrar e ela estava um bocado mal. Contudo, a missão de transporte de altas entidades é que confere à esquadra a sua reputação e reconhecimento por parte da sociedade civil. De facto, na sua ainda curta existência, mas intensa em atividade aérea, a esquadra 504 conta já com um número significativo de viagens atravessando oceanos, chegando aos cinco cantos do mundo. Das outras missões normais de transporte, digamos assim, a que mais marcou foi uma ida ao Uruguai, que a viagem em si não teve nada de especial, mas foi interessante, porque é um sítio que nós não costumamos voar, a América do Sul. E acabámos por ver sítios que há 500 anos eram portugueses e vimos que aquilo, a história do Uruguai, também faz parte da nossa história de Portugal. Portanto, acabou por marcar nesse sentido. Estressante, no verdadeiro sentido da palavra, são as idas a Kabul, uma vez que, para todos os efeitos, é um teatro de guerra e há uma ameaça real aos aviões. Estressante, no verdadeiro sentido da palavra, são as idas a Kabul, uma vez que, para todos os efeitos, é um teatro de guerra e há uma ameaça real aos outros. No âmbito da sua missão secundária, executou até setembro de 2004 a verificação e calibração de ajudas à navegação, usando para o efeito aeronave Falcon 20. A missão da calibração era calibrar e fazer a verificação periódica de todas as radioajudas e assistência em Portugal, tanto as civis como militares. Era necessário termos radioajudas credíveis que garantissem um bom encaminhamento dos aeronaves até ao sol e garantir que elas tivessem uma navegação em condições. Isso era coisa que, para nós, era feita apenas no princípio e antes da assistência da Esquadra, era feita por entidades externas e, depois, a partir daí, passou a ser feita por nós. Tudo isso se manteve com um certo profissionalismo e com uma grande capacidade técnica. Esta missão, que não se limitava a verificações periódicas às radioajudas, passava, sim, por ter uma capacidade de verificação e calibração fora do calendário. O surgimento de situações anómalas nos equipamentos, como anomalias reportadas pelas tripulações, ou em situações de acidente aéreo, a Esquadra intervinha com a prontidão necessária para que as aeronaves operassem em segurança e de acordo com os parâmetros estabelecidos. Uma das missões mais marcantes que tive nesta Esquadra foi uma calibração de um VOR em Viseu, onde o excesso de atitude que tivemos levou-nos também a um estresse bastante grande. Toda a tripulação, de tal forma que todos enjoámos, ao ponto de haver pessoas que estavam dentro, a simples pergunta, então o que é que queres que aconteça? Eu quero é que isto caia já, decisiam alguns. Atualmente esta missão voltou a ser executada por empresas externas à Força Aérea, visto que a Esquadra 504 já não possui os meios operacionais para o efeito. O Falcon 20, equipado para o cumprimento desta missão, deixou de operar em janeiro de 2005. Ainda assim, a verificação e calibração de ajudas à navegação continua como missão secundária da Esquadra, deixando em aberto a hipótese de poder voltar a ser executada pelos linces. Mudou muita coisa. O aspecto essencial e o espírito da Esquadra manteve-se. É qualquer coisa que foi um traço único, que foi criado, pelo simples facto de estarmos aqui assim, deslocados da nossa unidade e permanecemos sempre deslocados da nossa unidade. Portanto, o ambiente, a liga, a forma como nos mantivemos, unidos e, de certa maneira, ligados uns aos outros, manteve-se. Agora, o que mudou foi o perfil das missões. A calibração da horária de ajuda já não se faz, mas, de qualquer maneira, continuamos a ter bastante interesse no assunto. Portanto, é que verificamos periodicamente a legislação que receia sobre essa área e tentamos manter atualizados o mais possível. O que mudou foi o perfil das missões. Além da generalidade das esquadras de voo da Força Aérea, a criação da Esquadra 504 prendeu-se mais com a necessidade de apoiar missões de âmbito civil, sendo de primordial importância as missões de interesse público. Assim, a Esquadra de Transportes 504 Linces foi criada a 12 de janeiro de 1985, constituindo uma das unidades aéreas da Base Nº 6 do Montijo, onde ficou integrada no Grupo Operacional 61. Por razões de ordem operacional, em 1990 foi ativado um destacamento permanente no aeródromo de trânsito nº 1, a Portela, onde se encontra presentemente seteado. No cumprimento da sua missão, esta unidade aérea efetuou um total de 23.700 horas, sendo 7.000 em Falcon 20 e as restantes 16.700 horas em Falcon 50. Nestas horas de voo, não só foram transportadas as mais altas individualidades do Estado português, mas também outras entidades nacionais e estrangeiras, entre as quais se contam todos os presidentes e primeiros-ministros da República Portuguesa dos últimos 25 anos. Eu me recordo de um ex-primeiro-ministro, que já o avião pronto para sair, a secretária abriu a porta, veio pedir uma camisola porque o seu primeiro-ministro estava com ferro. Então um dos nossos mecânicos foi ao armário buscar uma camisola do nosso fardamento, a polávera azul e foi assim que o Sr. Primeiro-Ministro foi para o Bruxelas, agasalhado com uma camisola da farsa aérea. Destacam-se ainda o transporte do Prémio Nobel da Literatura José Saramago e de Dom Duarte Bragança. No capítulo nacional, refira-se também o transporte do ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, do bispo de Dili e Prémio Nobel da Paz, Dom Ximéns Belo, do ex-presidente do Timor-Leste, Xanana Gusmão, e ainda dos restos de Espanha, Dom Juan Carlos e Dona Sofia. A Esquadra 504 foi equipada inicialmente com três aviões Falcon 20, adquiridos em setembro de 1984 à empresa transportadora Federal Express, sendo então modificados para a nova missão de transporte de passageiros pela Falcon Jet Corporation, dos Estados Unidos da América. Em 1989, foram adquiridas duas aeronaves Falcon 50 e mais tarde, no ano de 1991, uma terceira que veio reforçar a frota. No período de 1989 a 2005, as duas aeronaves Falcon 20 e 50 voam lado a lado, permitindo à Esquadra uma maior abrangência no que respeita ao cumprimento das missões para que era convocada. Um Falcon 20, avião bi-reator concebido e produzido pela fábrica francesa, avião Marcel Dassault, para transporte de médio curso de altas entidades, teve na Força Aérea a capacidade fundamental de cumprimento da já referida missão de verificação e calibração de ajudas à navegação aérea. O Falcon 50, também concebido e produzido na mesma fábrica, surge com um avanço tecnológico de 20 anos e vem responder às necessidades à altura. O construtor manteve um traço sempre igual na construção dessas aeronaves, duas aeronaves limpas de aspecto e que têm uma compatibilidade de componentes relativamente grandes, principalmente componentes que não são visíveis, que fazem parte da sua estrutura técnica. Algumas destas diferenças situam-se, é claro, da parte visível, não é? Uma aeronave tem dois motores e a outra tem, essencialmente, três motores. É mais modernizada, tem uma eletrónica mais sofisticada, mais desenvolvida, tem sistemas de navegação mais completos e tem um outro tipo de motores, portanto, mais económicos e também mais potentes. O Falcon 20 é uma aeronave com uma excelente estrutura, aeronave feita para durar muito tempo e, essencialmente, virada para a guerra, digamos. Portanto, é que existem países que utilizam com perfis essencialmente militares. Pelas suas características e qualidades, este tri-reator oferece segurança em todas as circunstâncias. Tendo excelentes rendimentos em velocidade cruzeiro, a utilização dos seus três motores permite-lhe percorrer distâncias de cerca de 5.500 km sem necessitar de efetuar escalas técnicas para reabastecimento. A existência do terceiro motor é a garantia de segurança, já que o Falcon 50 consegue voar apenas com dois motores e, ainda assim, manter operativos todos os sistemas de bordo. A nível de equipamentos, está apetrechado com um conjunto de instrumentos que permitem congregar uma diversificada panóplia de informação num só monitor, conferindo a aeronave a capacidade de efetuar a aproximação a pistas em condições mínimas de visibilidade. Em termos de manutenção propriamente dita, enquanto a manutenção do Falcon 20 era um conceito de manutenção tradicional, em que a aeronave parava 300 em 300 horas ou de 6 em 6 meses, aquilo que ocorresse primeiro. E a aeronave estava 3 semanas para efetuar esse conjunto de cartas de trabalho, essa inspeção. No caso do Falcon 50, fazemos uma manutenção preventiva. Nós chamamos-os blocos-sip. E, depois disso, temos avarias e anomalias para reparar-se. Estou a falar do trem de aterragem, dos motores, sistema de combustível, sistema de pressurização, ar-condicionado, são oxigênio, são nesses sistemas que nós trabalhamos. Fazemos a manutenção preventiva e depois avançamos para as anomalias que acontecem. Devido ao facto dos Falcon 50 serem suficientes para garantir as missões de transporte, os dois primeiros Falcon 20 foram vendidos em 1993. O terceiro encontra-se inibido no ângar da esquadra. Assim, atualmente a esquadra está equipada apenas com 3 Falcon 50. A manutenção preventiva e depois da água. Segundo ao fundo, Ex diamante mira e depois. Durante os 25 anos da esquadra, os linces acumularam um número significativo de missões e, consequentemente, o devido apreço das entidades militares e civis que tiveram o benefício e o prazer de viajar com a esquadra. Outra missão que nos marcou profundamente foi uma missão de transporte de órgãos, mas esta foi particular porque era com uma pessoa conhecida, um camarada nosso, que, por sinal, estava colocado na esquadra 504, tripulante. Ele teve um problema de saúde em que teve necessidade de efetuar um transplante e foi, por coincidência, o falcão de 50, que lá foi efetuar essa missão de transporte de órgãos, felizmente, para salvar a vida de um camarada nosso. Também em diversas ocasiões, a esquadra 504 teve a honra de ser louvada e condecorada em cerimónias públicas pelas mais altas personalidades do Estado, como foi o caso do ex-primeiro-ministro Dr. Durão Barroso e presidente da República Dr. Jorge Sampaio. Destas, destaca-se a atribuição da Medalha de Ouro de Serviços Distintos em 12 de julho de 2000, pelo então Ministro da Defesa Nacional, Dr. Júlio Castro Caldas. Mas, sendo uma esquadra da Força Aérea Portuguesa, tem relevância especial o louvor atribuído por Sua Excelência ao Chefe de Estado-Maior da Força Aérea em dezembro de 2007, que também simboliza a importância vital da esquadra 504 para a instituição. Durante 25 anos, a continuada dedicação da esquadra 504 à missão de transporte nas suas diversas vertentes, consolidou a imagem dos lizes como um corte de militares que soube trazer para a Força Aérea e difundir uma imagem de abnegação, espírito de sacrifício e profissionalismo que fazem jus ao seu lema e levam bem longe o nome da Força Aérea e de Portugal. Força Aérea e de Portugal 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 Força Aérea e de Portugal